A CIDADE NO BRASIL 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 Quando o que é tudo que está llenando de riqueza Duríssima crítica a gestão do presidente do governo, José María Aznar Com boa parte do pato de butaca, aplaudindo de pé A esta letra de Juan Carlos Aragón Que ha feito um glosário de todos os temas Em que o presidente do governo, a juízo de esta comparsa E de boa parte do pobo español, não está actuando corretamente Han partido do 11 de setembro e do seu apoio a George Bush Na guerra preventiva contra Iraque Mas han falado também de alguns dos problemas que afecta a Andalucía Como o assunto do PER, a confrontação com a junta de Andalucía E outra vez o na letra do Peña, escuchen E que estamos em carnaval E que estamos em carnaval E este ano está começando a lei de Aznar Así é, así é Juan Carlos Aragón também é um dos autores que se caracterizam por sua contundência Se pode estar ou não de acordo com ele, mas desde logo nunca veja a nadie indiferente Bueno, esta é a essência do carnaval, a crítica permanente ao poder estabelecido E o segundo passo doble da comparsa Los Americanos É a essência do carnaval É a essência do carnaval E 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 a essência do carnaval A essência do carnaval E 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 a essência do carnaval Tu melena, pintarita de verano, quero que sirva de coragem quando for amigo meu corte a dar, para que me amarre las manos. Paso doble a uma menina, pode ser a filha de Juan Carlos Aragón, já nos entregarmos, em qualquer caso, qual é a criatura protagonista deste Paso Doble. Hermosa letra, em todo caso, sentida, emotiva, como corresponde a uma das grandes poetas, a uma das grandes plumas da festa. Aí está a comparsa que dirige Ángel Zubiela, alguno dos quais refrescándose a garganta neste momento, para afrontar... Uma gente de broma, sempre. Este espontáneo, já entrepo Ángel, se vieram semifinales, mais ou menos em os mesmos termos. Aí tem a Fernandes, que leva um monte de anos nesta comparsa. Fernandes está cuadradito, eh? Sim, aí temos a Pecho Descubierto este ano. Eu não sabia que estava tão cuadradito, mas este ano eu vejo assim, semidesnudo, e o compruebo, pois. Vamos a por os dois cumples de Los Americanos. O teatro falla. Con o ambiente por todo o alto. Quando são as 11h e 20h da noite. Em directo, Canal Sur Televisão. A final do Carnaval de Cádiz 2003. Saludos aos gaditanos de Castellão. A final do Carnaval de Cádiz 2003. Aperte o que é franco. Al menos, veo Pila Martínez con la gafa recordar-me a John Lennon. Pero si no voto al PSOE, tampoco le voto al PP. Al final ele virá a volta a quem puder assegurá-nos Que vai acabar com o desemprego, mas a nós não vai afetar-nos Um indio xílico perro, que há dito com cara a dúvida Não sei que tem na luna, que quando chega a ferreiro A mim se me vê as flumas, e a mim se me vê as flumas A mim se me vê as flumas, e a mim se me vê as flumas De sempre, a gente vai ligar Utilizar algum secreto inteligente Que há agora, a minha forma de ligar É com o móvil por mensagem Moderno, assim ninguém se entera Que todo mundo está poniéndose los cuernos Eu faço señales de humo, por exemplo, uma señal Se salí da cabaña, humo, um florito Significa que mocha un kit e estamos fumando de um cigarrito Um indio xílico perro, que há dito com cara a dúvida Não sei que tem na luna, que quando chega a ferreiro A mim se me vê as flumas, e a mim se me vê as flumas E a mim se me vê as flumas, e a mim se me vê as flumas Fortes aplausos para os americanos Com esses dois cumpéis O primeiro... Que querem as flumas, e a mim se me vê as flumas Amém. 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 Que permite que seus tíos familiares tenham que irse a casa e eu. Que a lo que é um tribunal, condena a que vende o que fuma a dor de sua vida de la paz. Le arranco la cabellera, le arranco la orca de hierar. Que a lo que vivem de su tierra, sin que le tire ni le duela, tirando-se golpes de precios, no dejan nunca de girar. La tierra encima de su tierra y de sus tíos de verdad. Que a lo que vivem de su tierra, sin que le tire ni le duela, tirando-se golpes de precios, no dejan nunca de girar. La tierra encima de su tierra y de sus tíos de verdad. Le arranco la cabellera, le arranco la orca de hierar. La cabellera, le arranco la orca de hierar. La cabellera, le arranco la orca de hierar. Aplausos 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 com sua sangue e com suas mãos, o que você está chegando de terra. Uma nova letra de aviso que recebe esta noite o presidente do governo, José María Aznar. Em esta ocasião, em relação aos problemas derivados do prestígio e aos relacionados com a possibilidade de um conflito com Iraque e aos sucessos do 11 de setembro. É a letra de Juan Carlos Aragón, que o ano passado nos apresentou a Los Ángeles Caídos, com este mesmo grupo, e que obtuvo o primeiro premio em sua modalidade, assim como a aguja de ouro que otorga Canal Sur ao melhor tipo de carnaval. Con o permiso de bien lo hiciera antes, permítanme o poema que estou cantando, que não é um desafio, que é só um canto, a uma mulher que sempre defendi bastante, permítanme o poema, a prostituta. Um modo de mulher como a outra cualquiera, minha mãe não o é, mas se o fora, não me avergonzaria ser filho de puta. Conozco a madre, uma pulana que foi uma puta, mas não conheço uma puta que não tenha conhecido uma puta que não tenha conhecido. Fulana, para a puta que eu conheço, antigo senhora, que menos de me de agora, com carinho, com don Guilherme, han cobrado sua cama, mas baratas que fulana, que presumente senhora, não me gusta que mulheres cobren a homens pobres de amor e carinho, não me gusta que mulheres cobren a homens pobres de amor e dinheiro, e a homens como essa mulher, que importará o que lhe diga a Deus, se eu sou mais jovem que uma virgem e uma prostituta é mais vieja que Deus, que carinho, que é tão claro e tão profundo, se uma mulher necessitada me não dá porque assim nada é porquê, trabalho, 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 de mundo. Letras de reconocimento a las prostitutas de Juan Carlos Aragón, que como sempre se compromete a lo largo e ancho de su repertorio, e o público de Coreia, ea, 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 ea. Gran ambiente, a pesar de que estamos falando de la última agrupación que actuou nesta função. Montaé, 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 Montaérea. Montaé, Montaé, Se sair de moquete não deixa de perigar Eu quando vou sair de negro me vejo o nabo por as rodinhas Um lindo chiri-goteiro me disse com cara dura Não sei que tem na luna que quando chega febreiro A mim se deve ver a fluma e a mim se deve ver o brumelo A mim se deve ver a fluma e a mim se deve ver o brumelo De hoje, poblado em campanha eleitoral que ele quer votar PSOE Um frango como bota Román com um bigote que é igualito que Franco Al menos Teófila Martínez com a capa recordarme a John Lennon Pero se não voto ao PSOE tampouco le voto ao PP Al final le vi a votar quem pode assegurá-nos Que vai acabar com o desempleo, mas a nós não vai custar-nos Um lindo chiri-goteiro me disse com cara dura Não sei que tem na luna que quando chega febreiro A mim se deve ver a fluma e a mim se deve ver o brumelo A mim se deve ver a fluma e a mim se deve ver o brumelo A mim se deve ver o brumelo A mim se deve ver o brumelo E a mim se deve ver o brumelo E o brumelo E a mim se deve ver o brumelo O alimento do Cielo, o Ivo Pueblo do Cielo, o homem que era insegurado, a terra que estava errando. A luz é que está ajudando, a luvia que está errando, o sacerdote do árvore, o nascimento do Ivo, o Cielo, o Cielo, o Cielo, o Cielo que está acasando. Y los ganitanos formaran mi tribu, algunos chamanes cobraban castigo. Y los ganitanos formaran mi tribu, algunos chamanes cobraban castigo. La cabellera rubia, lo que te muestra raza. Y tus amigos, y de sus enemigos no creer en nada. Y los ganitanos formaran mi tribu, Algunos chamanes cobraban castigo. Y los ganitanos formaran mi tribu, Algunos chamanes cobraban castigo. Pipa de la paz, no fumaré con hombre blanco mientras cante. Pipa de la paz, no fumaré con hombre blanco mientras cante. Pipa de la paz, no fumaré con hombre blanco mientras cante. A Câmara Municipal 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 A Câmara Municipal